Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é co-dependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5, 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz, quem sabe. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você botou o número 1, não tem jeito. Desligue e espere até o final do vídeo do vídeo. Amém, meu Deus. Obrigada. Obrigada. Aqui atendemos movimentos e não indecidos. Obrigada. Aqui atendemos movimentos e não indecidos. Obrigada. Obrigada. A confundir mais perto para seus momentos de maior referência Se você sabe de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz inferior lhe indicará o número a pressionar Se você é desistido, não o toque o número a perder, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação Porém, se você votou no Lula, não tem jeito, desligue e espere até o menor número de números A minha vida é os jogos e não deseja Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.